Você sabia que dá pra usar o pacote Office gratuito? Olha, eu não tô falando de você baixar aí pirata, você usar algum hack, nem nada do tipo, tá? Você consegue sim utilizar o pacote Office gratuito, igual você utiliza o pacote do Google, onde tem Google Drive, o Google Spreadsheets, o Google Forms e outras coisas. Você consegue sim utilizar o pacote Office com o PowerPoint, Excel, Word e tudo mais de forma gratuita e eu vou te mostrar nesse vídeo como você vai fazer isso. Eu sou o Guilherme Encinas, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar de uma forma bem simples e bem prática como que você utiliza o seu Office de forma gratuita e ainda online pra você não ter que ficar baixando vários programas no seu computador. O único requisito que você vai precisar ter pra você utilizar o Office gratuito é se você tiver aí a conta do Outlook. Então você tiver um e-mail do Outlook, arrobaoutlook.com, que é da Microsoft e aí com isso você vai logar lá no site onde eu vou te mostrar e você consegue utilizar todos os programas do Office. E você pode guardar tudo em nuvem, você não precisa também ter que ficar salvando tudo em seu computador, vai ficar tudo salvo em nuvem, igual eu falei dos pacotes do Google. Então se você já tem criado aí o seu e-mail do Outlook ou do Hotmail, você vai acessar office.com, aí você pode dar uma olhada aí no link da descrição se você precisar e aí você vai cair nessa página aqui. Provavelmente vai cair na página de login, você faz o login e vai entrar aqui na página inicial. E aí na página inicial você vai ver que tem aqui, ó, como você criar documento Word, Excel, PowerPoint, Outlook e tem outros aplicativos, como o OneDrive, que é igual o Google Drive, onde você pode armazenar os seus documentos. Tem OneNote e Teams. E aí você consegue visualizar aqui todos os aplicativos que você tinha antigamente no seu computador. Então isso é muito bom que vai te ajudar a ter mais espaço aí dentro do seu computador e vai te ajudar a utilizar sem ter que fazer aquelas coisas de colocar chave e fazer todo aquele esquema que você tentava fazer aí de hiperatear o Word, Excel e tudo mais quando não tinha chave. Então tá tudo certo aqui no Word, no Excel, PowerPoint, você faz tudo que você precisa. Você entra aqui em documento em branco, acessa e você consegue escrever aqui tudo online sem ter que baixar nenhum programa. E outra coisa, se você tem o seu e-mail logado em qualquer outro computador, você acessa todos os seus documentos, você consegue escrever tudo que você quiser aqui, você consegue salvar, compartilhar e isso é muito bom para você utilizar em todo o seu trabalho. Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quero que você se inscreva nesse canal para você receber todas as ferramentas iguais a essas. Tem uma playlist só de ferramentas aqui embaixo e eu acho que você deveria já entrar e dar uma olhada para você não perder nada. Você vai receber tudo aí de mãos beijadas, várias ferramentas gratuitas, várias ferramentas úteis para você usar no seu dia a dia e eu acho que você não deveria perder. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí